Você já deve ter percebido que está bastante quente em todo o Brasil, por isso é importante se hidratar bastante. E para isso a Golden Tech tem uma solução super prática e também personalizável que você ainda pode levar para qualquer lugar. Estou falando da linha de copos, canecas e garrafas térmicas GT Thermos Colors. Um produto bem diferente dos seus concorrentes e que não pode faltar na sua empresa ou revenda. E vou te explicar o porquê agora no É Mais Negócio Golden Tech. Já percebeu que para onde você olha tem sempre alguém carregando uma garrafa térmica em algum lugar? Pois é, mais do que um acessório que está muito na moda atualmente, garrafas e copos térmicos estão se tornando cada vez mais úteis e benéficos ao nosso dia a dia. Hoje você encontra de diferentes marcas, tamanhos e cores, mas eu te garanto que copos e garrafas térmicas não são todas iguais. As da Golden Tech oferecem variedade de modelos, tamanhos e condições especiais para você que vai comprar o CNPJ. A linha é completa. Tem copos, garrafas, canecas e até copinho de café. Vamos conhecer um pouco de cada modelo? As garrafas estão disponíveis nos tamanhos de 500ml, 750ml e de 1 litro. Nos tamanhos de 500ml e 750ml temos nas cores preta, azul, rosa, pink, verde, cinza, roxo, azul, claro, rosa, claro, lilás, verde, claro e amarelo. No tamanho de 1 litro, as cores disponíveis são rosa, pink, preto, roxo, azul, claro, rosa, claro, verde, claro, lilás e amarelo. Todas têm um acabamento em powder coating que traz uma resistência maior e proteção a arranhões e amassados, além de evitar a transpiração da sua garrafa. Sua dupla camada em aço inox e o isolamento a vácuo entre as camadas é o que evita a troca de calor entre o ambiente e a garrafa, garantindo o melhor condicionamento térmico e mantendo a temperatura de bebidas geladas por até 24 horas e quentes por até 12 horas. Elas são eco-friendly e BPA-free, ou seja, ajudam a evitar o consumo de descartáveis e não liberam substâncias tóxicas ao meio ambiente. E ainda tem essas lindas alças em couro ecológico que vão te ajudar a levar sua termos para onde quiser. As canecas térmicas possuem também todos estes atributos. A diferença é que elas mantêm quente por uma hora e frio por até 5 horas, nas cores preta, verde, branco e laranja. Tá vendo quanta variedade de cores e tamanhos? E isso porque ainda nem falei dos copos. Revendedor, essa é a hora de levar opções de escolha para o seu cliente. Mix amplo de produtos chama a atenção e eu tenho certeza que isso vai engrandecer o seu negócio. A linha Thermos também oferece copos. Conheça o copo expresso para aquele cafezinho de lei, o classic, o Thermos Beer e o tradicional Thermos Colors. O expresso são revestidos com parede dupla de aço inox e também são eco-friendly e BPA-free. Temos eles nos tamanhos de 80ml e 150ml. Eles são perfeitos para a sala de reunião da sua empresa. Chega de plásticos, copos descartáveis ou xícaras que se cair, quebrou. Com os copos expresso você não queima os dedos se o café estiver bem quentinho. O que espera-se que esteja, né? E ainda leva mais elegância e praticidade para suas reuniões. E quanto a copos convencionais, temos o modelo classic de 340ml, nas cores preta, azul e vinho. O Thermos Beer para aquela cervejinha do Happy Hour, nas cores preta e verde. E o modelo tradicional, nas cores azul claro, azul marinho, cinza, rosa claro e preta. Ufa, chega, cansei, Salomão. É muito produto, cara. Tá, mas por que escolher as garrafas e copos da Golden Tech é mais negócio? Nossa empresa oferece condições especiais, atendimento personalizado, um ano de garantia e entrega para todo o Brasil. E se você for um parceiro da GT, nós temos uma negociação especial para você comprar ainda mais barato. Quanto melhor você compra, mais benefício você entrega e isso resulta em uma boa margem para sua revenda. Não fique na dúvida, a Golden Tech é mais negócio. Fale agora com a nossa equipe de vendas e mude a realidade da sua empresa. Eu vou ficando por aqui e esta é a nossa linda linha da garrafa, copos e canecas térmicas Thermos da Golden Tech. Tchau!